Olá a todos! Hoje vamos a uma moderna fazenda de cabras para ver como milhares de cabras são criadas e cuidadas. E no final do vídeo, vamos ver a moderna tecnologia de ordenha de cabra e como produzir queijo a partir do leite da cabra. Após cerca de 145 dias de gestação, as cabras aqui começaram a se reproduzir. A obstetrícia e os cuidados com os cabritos após o nascimento são extremamente importantes para garantir a saúde da mãe e dos cabritos. Após cerca de uma semana, os cabritos serão separados para que possam beber o máximo de leite possível. O cativeiro, combinado com a soltura de cabras na natureza, vai ajudar a mantê-las confortáveis, especialmente para cabras grávidas. A ração utilizada nesta fazenda é principalmente silagem. As cabras criadas para o leite terão uma dieta mais rica. A ração utilizada é A ordenha de centenas de cabras será feita por este equipamento de última geração. A cada dia, cada cabra pode produzir 1,5 litro de leite e precisa consumir cerca de 3 quilos de ração. Após o término do processo de ordenha, esses equipamentos serão limpos e desinfetados com muito cuidado. O leite de cabra é então enviado para as fábricas de queijo. Você também gosta de queijo de cabra? O queijo de cabra é um prato que ajuda a fornecer ao corpo muitos micro-organismos benéficos. A pesquisa também mostra que o queijo de cabra ajuda o sistema digestivo a funcionar de forma mais eficiente do que o queijo feito de leite de vaca. O queijo de cabra é um prato queijo de cabra é um prato queijo de cabra. O queijo de cabra é um prato queijo de cabra é um prato queijo de cabra. O queijo de cabra é um prato queijo de cabra é um prato queijo de cabra. O queijo de cabra é um prato queijo de cabra é um prato queijo de cabra. O queijo de cabra é um prato queijo de cabra é um prato queijo de cabra. Este é o processo de fabricação de queijo de cabra pelo método manual. Na verdade, o queijo de cabra é um produto que muitas pessoas apreciam mais do que os produtos feitos em fábrica. O queijo de cabra é um prato queijo de cabra é um prato queijo de cabra é um prato queijo de cabra. O que você achou do processo de criação de cabras e fabricação de queijo neste vídeo? Conte pra gente nos comentários. Até mais e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!